Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? E hoje o vídeo vai ser do presente antecipado do aniversário da Laura, né Laurinha? Ganei um patinete. Você ganhou um patinete? Um patinete! Então bora abrir para mostrar para o pessoal? Vamos! Calma aí, patinete! Era esse que você queria, Laura? Sim? Ai meu Deus, que lindo! A gente vai pedir para o papai montar para a gente, porque ele vem todo desmontado. Não! Aí você vai desligar! Né, Júri? Dá oi para o pessoal! Ih! Vem todo desmontadinho! Cuidado, Júri! Não! Que legal! Que legal! Então, pessoal, a gente vai montar e a gente já vem mostrar para vocês como que ficou, né Laurinha? Vamos! Visual! Montamos, né Laurinha? Sim! Você gostou? Sim! Está muito feliz? Olha como é fofo o visual! Ainda ele toca a musiquinha e acende as luzinhas, só que a gente tem que comprar pilha, né Laurinha? Não temos pilhas, mas assim que tiver uma pilha a gente faz outro vídeo mostrando que ele brilha e canta, né Laurinha? É! Então, anda para a mãe ver! Isso! Que linda! Quero! Então, vem! Venha! Não! Ela sabe, Júri! Vem, Laurinha! Que linda! Vem, agora volta! Vem, agora volta! Estou ajeitando! Volte! Deixa ela aqui sozinha! Vem, agora volta! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje mostrando o patinete que a Laura ganhou de aniversário antecipado, né Laurinha? Então fala pessoal, se inscreva no meu canal e deixe o like. Até o próximo vídeo. Beijinhos!